gente a Carol tá ali a mãe também o passeio de hoje vamos visitar Caserta Vecchia uma cidade medieval do século 15 aqui do lado direito que não dá para ver ainda tá bem visível olha aí bem pertinho a gente tem as plantas de pé agora tá vendo lá na regia, nós vamos passar sobre o ponte da regia Arede é de caseta. Vamos passar embaixo. E tem uma coisa por baixo? Tem. A estrada. Em vez de cortar, olha. O jardim. Não, é aqui não. Vai na frente. Aqui, é aqui. Aí está passando por baixo. Está passando por baixo do jardim. Onde tem aquelas piscinas. Com os peixes. É aqui. A gente está passando por debaixo do jardim. Da regia de caseta. Impressionante. Lá em cima é o jardim, né? É. Jardim de... A regia de caseta. A regia de caseta. Não. Não é. Não é. Não é. A regia de caseta. É quase um dia muito mais sobre. Muito depois. A regia de caseta. Isso é caseta. Mas também quando tu era solteiro tu só vivia aqui. Não frequentava muito. A regia de caseta. A regia de caseta. A regia de caseta. A regia de caseta. Está ali a caseta verde. Ah, isso. Está indo para Minas, né? Não. Não. Ainda não. A regia de caseta. É sim. Tem gente morando e tudo. Ali, olha o Vesúvio. Olha aqui a subida. Olha a cidade. Mas lá de cima eu vou mostrar mais panorâmica para vocês. Caserta Vecchia. É uma aldeia medieval que surgiu nas encostas do Monte Tifatini. A cerca de 401 metros de altitude. Na época medieval era o centro de caseta. Desde 1960 está entre os monumentos nacional italiano. Quer dizer, são locais que o estado italiano considera como tendo características particulares que colocam-los como pontos de referência para a comunidade nacional. A origem de caserta Vecchia são ainda incertas. Mas segundo algumas informações extraídas de um escrito do monge Benedettino, já no ano 861 d.C., existia um núcleo urbano denominado Kazan Irtan. No latim significa Viladio Posto Inhal. Aqui é a torre do castelo. Aí vocês estão vendo as ruínas. A placa diz que esse lugar é tombado como patrimônio nacional. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Agora normalmente essa cidade é uma cidade turística. Ali onde vocês estão vendo é a ilha de Iskia. A última vez que eu vim aqui foi no inverno com Daniele e a Angélica. E era assim o período de Natal. Fazia frio. Estava tudo iluminado de Natal. Olha que lindo. Lindinho, né? Esse restaurante. é muito típico, muito original. Tem muitos turistas. Eu não esperava tantos. Tem muitas cavernas, restaurantes. Olha que lindo. Que belíssimo. Olha o chão. Vocês sabem que eu gosto de filmar o chão também, né? Pois é. Olha, eu não disse para vocês que a arquitetura era medieval. Olha aqui. É assim. Muito linda. Aqui é uma igreja. Que é muito bonito aqui. São os jardins nas portas, né mãe? Lindo. 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 Olha aqui. E tem muitos restaurantes. São tavernas. Aqui era a praça principal. Vou fazer um giro aqui de 360. Aqui tem a igreja. Que é a do homo, né? Aqui. De caserta. Aqui é a caserta antiga. Girar mais um pouco. Vamos começar a missa. Aqui na obra do homo de caserta. Vamos continuar o passeio então agora. Vim aqui a última vez. Foi no inverno com a Daniela e a Angélica. E já estava quase de noite. Fazia frio. Tinha uma árvore de Natal ali. Essa daqui é a caserta velha, né? Porque velha. Porque a outra caserta é aquela lá ao redor da regia do castelo, né? Vou mostrar pra vocês. Olha ali. Ali é a regia de caserta. Todo esse verde é o jardim. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Vou distanciar. Ali é o resumo. Olha aqui que eu comprei. Cadê mãe? É a tua. Agora a gente já vai. Olha o pôr do sol. Tchau, tchau.